Amigos, depois de um ano, estou retomando aqui a fabricação do meu caiaque. O sol judiou bastante ele aqui, mas eu estou lixando por parte e vou envelopar. Já comecei a envelopar aqui e vou dar três mãos de papel madeira, papel craft. E depois que eu envelopar, eu vou fazer os acabamentos, portas iscas, portas varas. O bichinho está todo jodeado aqui, mas eu vou fazer assim, vou fazer por etapas, porque senão não termina o bicho. São 32 placas de isopor de 50 por 1, 7 de espessura. 4,20 de comprimento por 1, assim. E vai ficar show de bola, vou fazer dois pedalinhos. Fiquei bastante tempo sem trabalhar com ele, mas agora vou retomar. E vocês vão acompanhar aí, viu gente? Esse videozinho é só para retomar mesmo o serviço. A partir dessa semana eu já estou pegando ele aí. E assim que eu concluir aqui, ou adiantar bastante o serviço, eu vou mostrar para vocês nos vídeos aí no canal do YouTube, tá bom? Fica com Deus, um abraço do canal Peixe no Sol. E você que não é inscrito, se inscreva para receber novidades aí no canal do nosso monstrão aí. Fiquei bastante tempo sem mexer, mas agora vai, estou retomando, tá bom? Acompanha aí que os próximos vídeos a gente vai fazer detalhes, quanto que eu gastei, o que que eu comprei, os materiais. Um abraço, fica com Deus, canal Peixe no Sol. E aí